Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Cessinha era a segunda, já foi um net. Eu estava no mundo da balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Com coragem e comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, que delícia, que delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu estava no mundo da balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Com coragem e comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, que delícia, que delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, que delícia, 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 que Eu já lavei o meu carro, tenho um lençom Já tá tudo preparado, tudo encontre a minha mão Menina, fica à vontade que ele faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa casa Me liga, mas não tem balada Quero sentir como sou, mas eu tá lá pra lançar Vou lá, a pele é uma manaiada Canta bem, quando a fuma de balada Quero sentir como sou, mas eu quero lá pra lançar Vou lá, que hoje vai ao lado Juga mais tarde, vou lá, que hoje vai ao lado Amor, o que é chão, o que é o que vai rolar Essa menina vai ser igualada, que é o que vai rolar